3, 2, 1 Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer 2 minhas nem saem A mamãe tá aqui no mercado pegando umas coisinhas pra Fernandinha da semana Já vou levar um guaraná desse, a mamãe tá pegando muita coisa A mamãe já fez despesa a semana passada A Tia tá precisando de uma garrafinha de água Deixa eu ver qual que tem aqui Tem do Mickey Da Minnie Tem do Pato Donald A mamãe vai pegar da Minnie mesmo Eu vou levar uma do Mickey De detergência a mamãe tá comprando esse aqui Tá bem forte E aí eu vou pegar um desse aqui Pra limpar toda a sujeirinha da Fernandinha Agora de café a mamãe tá comprando só esse aqui Melita Extra Forte É muito saboroso E vou levar um bolinho desse aqui Que a Fernanda vai testar Fazer na Na planificadora E a mamãe fez despesa semana passada E eu esqueci de comprar arroz Aí eu vim só pra buscar arroz Mas eu já vou levar uma coisinha pra semana Deixa eu dar uma olhadinha aqui O Tio G1 E a mamãe gosta desse aqui Vou pegar desse Agora aquela parte que criança adora Mas a mamãe não deixa né Nossa Fê ama Doritos Mas ela tá com uma alergia de corante E a mamãe tá Controlando um pouco Controlando bastante Pra falar a verdade É a única coisa que a mamãe vai levar hoje Pra Fernandinha Vai ser Olha a Fernanda Ama essa batata palha Eu não vou levar Porque ainda tem em casa Cheguei no que eu queria A Fernanda gosta dessa pipoquinha aqui A mamãe vai pegar duas trahas E aí chegou aquela parte Que toda mulher ama né Tô doida pra testar esse seda novo Mas a mamãe tá com muita coisa em casa Tem que usar um pouco o que tem lá Pra depois vir comprar Olha o que eu achei aqui As caixinhas da Nazca Parece muito bom Mas eu já não vou levar não Fernandinha tá precisando de pasta Qual que eu levo Essas daqui ela não gosta Ela acha ardida E eu acho que eu vou levar essa aqui Porque é tutti frutti Eu adoro tutti frutti E esse shampoo aqui de camoila E esse shampoo aqui de camoila Pra lavar o rosto Olha aqui a parte que a Fernandinha ama né Olha aqui a parte que a Fernandinha ama né Essa aqui a Fê ama É da maninha tutti frutti E aí a vovó tá pegando aqui umas coisinhas E aí a gente vai levar esse aqui que ela adora E lógico de tutti frutti né E aquele chamito que não pode faltar né E a vovó toma esse aqui ó Mostra aqui vovó Qual iogurte que você toma Zero lactose Esse é zero glúten zero lactose né Tem que levar aquela manteiga também né A gente nem sabe o que comprar A preferida da mamãe é essa aqui Teixeira com sal A Fernanda come qualquer um Mas hoje eu vou levar essa aqui Essa aqui Manteiga aviação com sal Você leva sempre essa teixeira na caixinha né Ai gente eu tô com essa batata lá no freezer de casa Ninguém quer comer Ela tá um gosto horrível de gordura Aí hoje a vovó vai pegar essa aqui E as carinhas ó Que a Fernanda adora Mostra aqui mãe Estou procurando Quero ver se tem Esse peixe aqui a Fernanda gosta É muito bom Eu não vou levar porque eu ainda tenho em casa Filé de merluja Minha mamãe gosta de fazer filé de polaca também Filé de tilápia ó A Fernanda ama peixe Empanada Minha mamãe faz assado Um dia eu vou trazer a receita pra vocês Minha mamãe empana e assa Porque fica um pouco mais saudável né Peixe frito não é muito legal Eu não gosto muito que a Fernanda come peixe frito não Só que a Fernanda ia gostar É que nem um steak de peixe Mas eu vou comprar quando ela tiver melhor das alergias dela A vovó vai levar esse aqui ó Merluza Que a Fernanda gosta bastante E esse aqui também que a vovó vai pegar Que é o que a mamãe gosta É a polaca do Alasca O preço da polaca é muito bom Esse aqui é o frango preferido da Fê A Fernanda adora esse franguinho Minha mamãe só não vai levar Porque ele já é temperado É como a Fernanda tá com alergia Eu tô fazendo tudo o mais natural possível É a vovó pegou esse aqui ó Que é sem tempero E a gente vai temperar Com temperinho natural em casa mesmo E aqui tem essa Pernil de cordeira Que eu tenho vontade de provar Não sei nem o gosto Mas eu acho interessante É uma carne diferente né Tem essa aqui também Que é Tem bone de cordeira Tenho vontade mas eu acho que a Fê não toma essas coisas Por isso que eu acabo nem encontrando Mas que é bonito é Melão amarelo 2,99 o quilo Ofertas intestantes Faz 1,800 esse pernil Tomate André 2,99 o quilo Maçã fúrgica 5,99 o quilo Se alguém quer comer ou acha gostoso Deixa aí nos comentários Pra ver se vale a pena comprar Porque é uma carne meia carinha Tá saindo a média aqui de 118 reais O pernil desse E aqui é só a parte pra vocês verem Porque a Fernanda não pode comer nada Dessa parte E a vovó fugiu Agora tem que caçar a vovó É uma pipoquinha né Essa aqui é a melhor que tem Mamãe não compra nada Sem olhar a validade Eu vou levar uma soja dessa Pra fazer uma salada Bem gostosa Com vinagrete E a vovó pegou esse aqui E tá lá que morou Aqui tem algumas opções Sem glúten Mas pouquíssima coisa Sem glúten Tem que ver Gente, olha essas mamitinhas, que coisa mais linda. O dia de hoje para você, sempre ao vivo aqui na loja, tá? Já já outro açougue também. Por enquanto a sobrecoxa é 2,16 kg. Quem tiver interesse, pega do meu lado. Esse sabonete aqui também a Fê gosta. A parte que a mamãe é apaixonada é aqui, a parte do Veja. Mamãe ama Veja. Eu queria o Veja. Agora a vovó já está finalizando as compras aqui, a gente vai passar no pet shop. 15,99. E essa aqui foi a comprinha que a mamãe fez para a semana, tirando as frutas lá do fundo, que a mamãe compra fruta na feira. Foi só o mesmo, eu fui para comprar arroz, né? E aí já peguei umas coisinhas para a semana e o valor da nossa compra foi 110,50 reais. Bem pouquinha coisa, só o que estava faltando mesmo, porque a mamãe fez despesa semana passada. E acabei nem filmando lá no pet, porque estava muito cheio, não consegui mostrar o pet para vocês, mas um dia eu mostro. E aqui a mamãe já lavou um maço de mostarda para fazer refogadinha para o almoço. E já já a Fernanda vai fazer torresmo na airfryer para vocês. 3, 2, 1 Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer torresmo na airfryer. E agora eu vou pôr aqui a carne. Tem meio quilo de panceta. E a mamãe já pediu para o açougueiro fazer picadinho. Isso. Aí a Fernanda vai colocar aqui 30 minutos, tá? E geralmente... Pode, mas vai esquentar. Geralmente são 45 minutos para ficar pronto. Aí a gente vai fazendo aqui e já voltamos, né Fefei, para mostrar para o pessoal. E a Fernanda pegou as comprinhas que a mamãe fez aqui e está brincando. E eu vou comprar um saquinho de pipoca. Aí já passou meia hora aqui do torresmo. E eu vou mexer um pouquinho, está quase pronto. Eu vou deixar mais 15 minutinhos só para ele ficar bem sequinho. E aí Já já voltamos. Já passou os 15 minutos aqui. Aí no total ficou 45 minutos. E é assim que fica. Eu gosto bastante. Vamos ver a opinião da Fernandinha. Agora eu só vou colocar aqui no papel para chupar um pouquinho a gordura. E jogar um salzinho. É o nosso torresminho. Esse aqui é o torresminho. Lembrando que a gente fez meio quilo, dá uma porçãozinha bem pequena, tá? É. Mamãe está colocando o almoço aqui para a Fefei. Está um pouquinho corrido. Hoje é domingo. É? Hoje é domingo, aquela correria, né? É. E aí, ficou bom o torresminho? Pega aí, ó. Tem que engolir. Eu acho mais gostoso que o de panela. Não foi a primeira vez que eu fiz, tá? A gente costuma fazer uma vezinha no mês, né? Eu acho muito gostoso. E aí, ficou bom? Come de boca fechada. Então faz de novo que eu não filme. Posso filmar? Pera aí. Vai. Gostou? Que bom! Então agora a Fefei vai almoçar, né? Manda aquele beijo. Fala. Tchau, tchau. Tchau, tchau, mais... Eu gosto de vocês, que já disse bem. Se calhar pra me almoçar, tia. Tchau. Tchau.